Mais de 20 mil pessoas em três cidades paulistas já tiveram a oportunidade de prestigiar a mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa. Dessa vez a exposição chegou ao Vale do Paraíba, mais precisamente na capital nacional da literatura infantil. O primeiro dia da mostra em Taubaté surpreendeu o público. Versos em destaque, a poesia merece, a língua que a compõe mais ainda. Essa é a torre-estação que dá boas-vindas aos visitantes. Entrar no Museu da Língua Portuguesa, mesmo que em parte dele, é mesmo uma viagem. Trajetória que começou na Europa e se espalhou por mais oito países mundo afora. Conhecimento itinerante que encanta. É sempre interessante rever, né? Não tem problema nenhum ter ido ao museu e vir aqui de novo. É uma experiência bem interessante, bem legal. Basta uma voltinha para descobrir por que vale tanto a pena. Pela linha do tempo dá para conhecer a construção do idioma no Brasil. A chegada dos portugueses, o primeiro contato com as línguas indígenas até os dias de hoje. As expressões atuais revelam as diferenças que cada um pode interpretar como quiser. Assim como o sotaque, que preserva a essência e serve para unir os povos. Eu gosto de animais e mais ainda dos esquisitos e lugares. Apenas que parecem... Faios por serem desportos. A primeira vez no Museu da Língua Portuguesa, no Vale do Paraíba, é a oportunidade de motivar a busca pela cultura. A gente tem que criar o hábito das pessoas a frequentarem o museu, né? Assim como as pessoas vão no cinema, vão no teatro, vão na piscina. Quando o museu consegue ir para fora, não só ele dá um acesso a essas pessoas que estão em outros locais, mas ele bebe também dessas culturas diferentes. Então, por exemplo, aqui em Itaubaté é muito interessante ouvir os sotaques, as linguagens indígenas locais. Dá para perceber bem essa questão na sala dos falares paulistas. Trechos de poemas são projetados e os versos ganham vida daquele jeito que só o paulista conhece. Eu acho que isso enriquece o nosso português, né? Diferentes sotaques, diferentes palavras, significados diferentes, né? A exposição em si, ela consegue captar tudo isso, trazer pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes idades. Isso só acontece porque esse é um espaço lúdico em que a geração da modernidade só tem a aproveitar. Eu achei bem legal. Dá vontade de brincar um pouco mais? Sim. Pode ficar à vontade, então. É tanta interação, tanto conhecimento, coisa que chega e agrega e tradição que se mantém por gerações. A língua não é só uma análise sintática, né? A língua é muito mais do que isso. É questão de cultura mesmo. Foi preciso uma longa história para que o português brasileiro pudesse ser formado. E o mais legal é que essa é uma criação coletiva que se reinventa o tempo todo. Nas ruas, nas canções, nos ritmos e nos poemas. Todos são autores. Enfim, dá para dizer que a língua é nosso melhor retrato. Nossa língua é o nosso orgulho. Nossa identidade é o nosso curso. Se a gente não tiver orgulho da nossa identidade, a gente vai ter orgulho de quê, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.